A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Divino Barbosa Pereira promove a partir desta segunda-feira, 7 de novembro, a Mostra Cultural e Literária 2016. O tema da mostra é também o projeto anual Meio Ambiente. Com abertura às 10 da manhã da segunda-feira, a mostra começa com a apresentação artística A Terra Pede Socorro, das turmas da quarta e quinta série da escola. O evento segue durante a semana com palestras, apresentações, contação de história e muitas outras atividades lúdicas para alunos da Rede de Ensino de TAPES. A mostra tem promoção da Escola José Divino Barbosa Pereira com apoio da Secretaria de Educação do Município e da Prefeitura Municipal de TAPES. Aprender Aprender